Olá! Olá! Tudo bem com você? Eu sou a professora e nesta aula de hoje, nós vamos conversar sobre a profissão de professor. Vamos lá? Mas você sabe o que significa a palavra professor? A palavra professor vem do latim, professore ou profiteri ou professos, que significa pessoa que declara em público, ou aquele que afirmou publicamente, ou aquele que faz declaração, manifestação. Você sabia que a profissão de professor é uma das mais antigas que existem? Há 25 séculos, o filósofo grego Sócrates foi professor de Platão. Sócrates não ensinava numa escola, mas em locais públicos, como praças, ginásios. Ele conversava com as pessoas, fazendo perguntas e provocando o que os obrigava a pensar. No Brasil, os jesuítas criaram as primeiras escolas, quando aqui chegaram em 1549, com o objetivo de formar sacerdotes e catequizar os índios. Em 1553, chegava ao Brasil aquele que viria a se tornar o primeiro professor no país, o padre José de Anchieta, que dava aulas para índios na época da colônia. Sua missão era ensinar aos índios sobre o cristianismo. No entanto, ele também aprendeu o Guarani, língua falada na época, e que fazia parte da cultura indígena. A educação oficial no Brasil começa em 15 de outubro de 1827, com um decreto imperial de Dom Pedro I. Apenas famílias ricas tinham condições de contratar professores para educar os seus filhos. Esses profissionais ou atuavam em escolas privadas ou vendiam conhecimento de forma independente. Antigamente, vamos falar um pouco sobre a importância do professor. Antigamente, a figura do professor era tida como sagrada. As famílias atribuíam a ele total confiança. Uma vez que era a escola, através do professor, que seus filhos realizariam o sonho dourado de mudança e de status e de ascensão social. O professor é essencial para a formação do ser humano. Professor, sua profissão é a única que torna todas as outras possíveis. Ser professor hoje é uma tarefa bem difícil, mas prazerosa, pois ele precisa se dedicar e muito aos seus estudos, à pesquisa, ao seu desenvolvimento profissional e aos seus alunos. Ser professor é muito mais que exercer uma profissão, dar aulas, aplicar e corrigir provas. Ser professor é uma profissão que exige muito esforço, preparo, conhecimento, pesquisa, tempo e dedicação, mais ainda, que requer compromisso e comprometimento. O Dia Mundial dos Professores celebra-se em 5 de outubro, no Brasil em 15 de outubro. No dia 15 de outubro de 1827, o imperador Dom Pedro I assinou a primeira lei sobre o ensino primário no país, mas o dia do professor foi comemorado pela primeira vez em 15 de outubro de 1933, a data foi oficializada nacionalmente como feriado escolar pelo Decreto Federal 52.682 de 14 de outubro de 1963, um dia para ser lembrado e comemorado. E agora, eu quero convidar você a fazermos juntos uma homenagem aos professores, com a música Anjos da Guarda, de composição da cantora Lissi Brandão. Vamos lá? Professores, protetores, das crianças do meu país, eu queria, gostaria, de um discurso que eu sou bem mais feliz. Eu sou bem mais feliz porque tudo é educação e matéria de todo o tempo. Ensinei a quem sabe de tudo a entregar o conhecimento. Na sala de aula é que se forma um cidadão, na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor, por isso aceite e respeite o meu professor. Na sala de aula é que se forma um cidadão, na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor, por isso aceite e respeite o meu professor. Batam palmas pra eles, batam palmas pra eles, batam palmas pra eles que eles merecem. E você, lembrou do seu professor? Agora é com você! Acesse nosso blog, realiza as atividades e até a próxima aula!